Negociação avança e Gustavo Scarpa deve ser o presente de Natal da torcida atleticana. Trago informações para você sobre isso. Eduardo Vargas, de volta ao futebol chileno. Hever já tem substituto para 2024. Seja muito bem-vindo, muito bom dia para você. Você está no Café com Jeves, vídeo exclusivo do canal Bica Galo, que vai ao ar sempre de terça à sexta-feira, às 8 horas da manhã. Então beleza, sempre 8 horas da manhã, tem Café com Jeves. Eu estou batendo ponto aqui, espero que você bata também. Eu sou o Marco Jeves, jornalista aqui do canal Bica Galo. E antes da gente começar esse super vídeo para vocês, esse super café de hoje, queria mandar um abraço para vocês que estão no chat, para a galera que está acompanhando, que vem deixando aí mensagens para a gente de carinho, participam no chat, mandam mensagens nos comentários e queria deixar também aberto aos seus abraços, tá bom? Peço o seu abraço aí, na sexta-feira vai ter abraço para todo mundo aí. Se Deus quiser, estamos juntos demais. Não esquece de deixar o like no vídeo, tá? O like é muito importante nesse momento de estreia, você que está assistindo no chat aí. Mesmo se você está assistindo depois esse vídeo e tudo mais, não esquece de dar o like. É assim que o YouTube recomenda o nosso conteúdo para outras pessoas. Não seja um estranho por aqui, se inscreva no melhor canal de notícias do Galo no YouTube, ative o sininho da notificação e vem comigo, meu filho. Vamos começar então falando sobre 2024. Afinal de contas, o ano de 2023 está por terminar e os bastidores do Galo estão ali a todo vapor. Hoje tem informação que a gente vai passar para você sobre Gustavo Scarpa e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas primeiro eu queria falar sobre Hever. Hever já se aposentou, já tirou a licença própria, ser treinador na próxima temporada. Apesar de que vai começar com um trabalho de transição na base do Atlético. Essa informação foi passada pelo Rodrigo Caetano em entrevista exclusiva ao canal Bica Galo. A mim e também ao jornalista Henrique Muzzi. E com isso já se especulava uma possibilidade do Galo contratar outro zagueiro para poder substituir o nosso Capitão América. No entanto, além de algumas especulações que apareceram, eu mesmo trouxe para vocês que o Galo sondou o Alexander Barbosa do Libertar, mas que deve renovar por lá. Outros zagueiros também às vezes são especulados por aqui, falaram de Júnior Alonso e tudo mais. Mas o Galo não deve contratar um zagueiro porque o substituto do Capitão América, Hever, está no próprio clube. Trata-se do zagueiro Romulo. Eu já falei para você que esse jogador será integrado ao elenco em 2024. Será um dos 7 a 8 jogadores da base que fará parte efetivamente do elenco de 2024. O Romulo tem só 19 anos, tem 1,83 de altura. Não é um zagueiro tão alto assim, mas é um zagueiro rápido, um zagueiro que tem um aspecto de liderança muito interessante. Foi capitão na base, jogador com passagens pelas seleções de base também. Então o Romulo será o quinto homem da zaga, por assim dizer. Isso quando e se não passar outros jogadores que teoricamente, entre aspas, estão maiores na hierarquia. Então o Galo vai ter para 2024 o Maurício Lemos, renovado até 2025, Igor Rabelo, o Gemerson, o Bruno Fux, que também foi renovado, e o nosso Romulo. Então fica aí registrado. Zagueiro bom se faz em casa, como diria meu pai, como diriam alguns antigos aí. Você vai reconhecer essa frase. Então torcer aí e desejar sorte ao garoto Romulo. Bom, quero falar agora sobre Eduardo Vargas. Após ontem o comentário do Arthur Vidal, fez aí uma live e tudo mais, falou sobre a possibilidade do Vargas voltar para Laú, para a Universidade de Chile. Alguns periodistas, alguns jornalistas chilenos trouxeram a informação que essa fala, digamos assim, do Arthur Vidal teria movimentado alguns clubes chilenos a fazerem uma proposta, a procurarem o Eduardo Vargas para ser jogador lá. Por enquanto se trata apenas de rumores, somente especulações, mas movimentou a imprensa chilena. E quem sabe venha uma boa alma, um bom clube e leve o Eduardo Vargas da cidade do Galo. Jogador que ganha muito dinheiro e nos últimos tempos não tem feito muita coisa. De qualquer forma, faz parte do Galo aí e quem sabe possa ter aí um novo destino em 2024. Bom, você está querendo saber do Gustavo Scarpa, que eu trouxe aqui na chamada, que deve ser o presente de Natal para a torcida atleticana. Antes de eu te falar do Gustavo Scarpa, deixa eu te falar que esse vídeo é um oferecimento da Betano. somente com a Betano e com o código BICAGALO, tudo junto, ou com o código MUNDIAL10, você ganha uma aposta grátis, uma free bet para fazer a sua aposta no Mundial, na final aí do Mundial de Clubes. E a Betano está fazendo aí num bolão de 100 mil reais, tá bom? Então aproveite o nosso código, entre no link aqui abaixo para você fixar nos comentários, que aí você vai ter as melhores informações. Mas se for fazer aí as suas apostas sempre no jogo responsável, para maiores de 18 anos, claro, vai de Betano e usa o nosso código para ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, até 500 reais. E falar também aqui da Loca Agora, a partir de R$ 30,90 a diária, você conquista sua moto 0KM, depois de dois anos pagando essa diária, a motoca fica sendo sua. somente na Loca Agora Veículos, entre aqui no nosso site locaagoraveículos.com.br e conquiste o sonho da sua moto própria, meu filho. Vamos lá. Vamos falar então dessa situação do Scarpa, né? Algo que todos os dias, praticamente, a gente tem aqui tentado trazer com muito respeito à informação, com muito respeito principalmente a você, torcedor e torcedor atleticanos, que acompanham o canal Bica Galo, muita cautela, né? A gente nunca pega ali a primeira e já joga, a gente sempre traz aqui as informações apuradas da melhor forma possível. O Gustavo Scarpa é o seguinte, o Atlético tem sim a concorrência do Flamengo na negociação, mas como eu trouxe ontem para vocês alguns fatores que fazem com que o Galo leve vantagem nessa negociação, primeiro, o Rodrigo Caetano chegou lá, bebeu água limpa, chegou bem antes dos outros clubes, já começava a conversar com o jogador, num processo de tentativa de convencimento a voltar no Brasil, e somente depois disso, algum tipo de negociação no aspecto financeiro, né? Então, ele conseguiu convencer o jogador a voltar ao Brasil, o Scarpa está decidido que voltar ao Brasil é o melhor rumo para a sua carreira, haja vista que, pelo menos por enquanto, nessa passagem no futebol europeu, não deu tantos frutos quanto se esperava, ele tem muita confiança no trabalho do Felipão e vice-versa, afinal de contas, Felipão treinou o Gustavo Scarpa no Palmeiras, foram campeões, né? Então, existe uma confiança muito grande, mútua, que pode fazer com que seja um trunfo para a chegada do jogador. Naturalmente, chegando ao Galo, será um dos protagonistas da equipe, não digo que será o primeiro, porque um time que tem Hulk e Paulinho é difícil ter ali alguém na frente como protagonista, mas, quem sabe, chegue um jogador para nivelar esse meio campo, esse ataque e ser um dos protagonistas, e ele sabe que no Flamengo ele provavelmente não seria, né? Apesar da diretoria, ontem eu trouxe para vocês estar num compasso de calma, embora muito confiantes no acerto, tá? E eu trouxe também informação ontem para você que o contrato deve ser mais longo. Hoje, ou melhor, ontem à noite, o Thiago Fernandes, meu amigo lá do Portal Gol, trouxe algumas outras informações, trouxe que o contrato deve ser, sim, de quatro anos, eu falei com vocês que seria de três a quatro anos, inclusive isso também é um atrativo para que o Gustavo Scarpa desembarque na cidade do Galo, tá? E as informações é que realmente o jogador deve ser anunciado pelo Galo nos próximos dias, já há um acerto com o jogador, um avanço na negociação com o Nottingham Forest, tendo eles aceitado aí uma proposta de cerca de 4 milhões e meio de euros do Galo, né? Então, esse aceite da proposta ainda cabe em alguns detalhes, ainda cabe em algumas situações, mas se nada disso que eu falei acontecer diferente do esperado, diferente do normal, claro que pode acontecer, mas se nada acontecer diferente, Scarpa será o presente de Natal da massa atleticana, deve ser anunciado, inclusive, até a data do Natal, de uma forma simbólica. Agora, mais algumas informações. Segundo o Thiago Fernandes, ele pediu 5 milhões de reais de luvas por ano, ou seja, em 4 anos de contrato, 20 milhões de luvas, 1 milhão e 200 de salário por mês, 10% de comissão em cima de tudo. Eu fiz um cálculo sobre isso e, basicamente, dá em torno de 107 milhões de reais, tá? Então, se você for pensar, e aí ele depois falou, o Thiago falou, que eles conseguiram reduzir algumas pedidas e tal, beleza, que seja ali 10 milhões a menos, vamos pôr, em torno de 100 milhões. 100 milhões de reais por 4 anos, cerca de 25 milhões por ano na contratação do Scarpa. Eu achei uma pedida um pouco absurda, tá? Tudo bem, é um bom jogador, é um ótimo jogador, na verdade, recentemente foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, mas não veio numa grande fase no futebol europeu, né? Não veio nem do Nottingham Forest e nem no Olympiacos. Então, eu achei uma pedida salgada, repetindo, 4 anos de contrato, 5 milhões de luvas por ano, 20 milhões ao todo, 1 milhão e 200 reais de salário por mês, 10% de comissão em cima de tudo. Somando isso tudo, dá 107 milhões, reduzindo aí, pegando um pouco, 100 milhões, né? E aí eu quero que você fale a sua opinião. Ah, Jeves, mas o clube tem dono, eu não me importo com salário, eu não me importo com dinheiro, contanto que seja campeão. Beleza, pode ter a sua opinião. Mas, querendo ou não, tendo dono ou não, é o galo, é o galo que a gente torce, tá? Então, eu acho que não dá para pensar em loucuras. Na minha opinião, como eu disse, são valores salgados, mas se eventualmente o jogador vem, já se destaca, consegue ajudar a conquistar títulos, que naturalmente trarão muitos milhões para a conta, e começa a se pagar com vinda de camisa e outras situações que geralmente um jogador que tem muito destaque traz ao clube, talvez sim seja um negócio onde o Atlético consiga fazer com que a chegada do Scarpa, ela vá se pagando ao longo dos anos, né? Querendo ou não, não deixam de ser mais de 100 milhões de reais. Então, fica aí as informações para você. Hoje, dia 21 de dezembro, Natal dia 25, expectativa de anúncio de Gustavo Scarpa nos próximos dias. Qualquer informação que surgir, você tem sempre em tempo real, no melhor canal de notícias e informações do nosso Clube Atlético Mineiro. Então, por favor, antes de mais nada, deixe o seu like nesse vídeo. É um vídeo realmente mais curto, mas um vídeo de informações reais, informações que, de fato, são, inclusive, muito animadoras. É um galo confiante no acerto com Scarpa. A qualquer momento, a gente volta com mais notícias, mas o Café com os Jeves é de terça a sexta, tá, meu filho? Às oito da manhã. Deixe o like no vídeo, se inscreve no melhor canal de notícias do galo. Vem com a gente aqui no canal Bica Galo. Uma ótima quinta-feira para vocês. Fiquem com Deus. Vou ficando por aqui. Eu sou Marcos Jeves e eu fui.